O portal da vida, Cristo achará, ao te dar a brilhar, no céu tu estarás. O portal da vida, Cristo achará, ao te dar a brilhar, no céu tu estarás. O portal da vida, Cristo achará, ao te dar a brilhar, no céu tu estarás. O portal da vida, Cristo achará, ao te dar a brilhar, no céu tu estarás. O portal da vida, Cristo achará, ao te dar a brilhar, no céu tu estarás. O portal da vida, Cristo achará, ao te dar a brilhar, no céu tu estarás. O portal da vida, Cristo achará, ao te dar a brilhar, no céu tu estarás. O portal da vida, Cristo achará, ao te dar a brilhar, no céu tu estarás. Amém.